Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal. Boa tarde, gente bonita. Peça no povo Charus, a partir de agora aqui, na tela do SBT Interior, a TV da Família Brasileira. Obrigado pelo carinho, sejam todos muito bem-vindos. Abrem-se as porteiras. Começa, Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Deus abençoe você e toda a sua família. Para honra do nosso Deus, estamos aqui em mais um programa. Agradecer sempre o carinho da Equilíbrio Pet, a melhor loja pet de Birigui em toda a região. Top eventos de Bilac e São Paulo para todo o Brasil. A maior empresa em decorações hoje do Brasil. E vamos embora, galera, porque hoje tem rodeio, entretenimento, sertanejo. E o melhor é caro. Terceiro episódio, o sonho. Ah, minha... Só que preparem-se. Bom, hoje o programa Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, está mais do que especial, porque estamos na nossa querida cidade, na querida Aracatuba. O primeiro evento da SPT virão 2019 do ano, primeiro porque virão outros por aí, através do nosso diretor-geral, Coronel Barreto. E duas pessoas que eu estimo por demais, respeito em duas áreas diferentes. Essa pessoa todos já conhecem de longa data, um dos maiores apresentadores, um dos maiores narradores de rádio, um dos maiores empresários do setor, que é o nosso grande amigo Carlos Hernandes. E da parte comercial, vamos falar com o nosso amigo Leandro. Hernandes, você está nesse ramo há tantos anos, eu falo. Porque para se tornar um grande apresentador de televisão, a melhor escolha é o rádio. E você é uma pessoa que por anos antes deu show no rádio, com grandes locuções, momentos memoráveis. E hoje, graças a Deus, você faz parte do casting de artista do SPT, uma casa que você já conhece muito bem também. Graças a Deus, que bom estar aqui com você, Vaguinho, no SPT Verão. A gente fica muito feliz, porque você falou do rádio, é verdade, eu sou o cara de rádio. Esse ano, eu estou completando 45 anos de rádio. Então, uma história dentro do rádio brasileiro. E uma coisa que eu gosto muito é estar aqui em cima do palco, para ver essa festa, essa alegria que nós estamos fazendo aqui hoje, tanto o SPT como a Band AM. Eu acho que isso é importante, trazer alegria para as pessoas. No mundo onde há tanto, de repente, tristezas, coisas que não são boas, o SPT, como é uma emissora da família brasileira, acaba trazendo para todos nós um espetáculo tão bonito como esse, com o Júlio César, com o Carreira e Cabatazes, com a Bianca Bastos. Acho que isso que é bom. E eu fico feliz em participar com você. Você que é uma fera, você sabe o tanto que eu te gosto. Um cara maravilhoso, com essa humildade simples. Um cara da comunicação, um cara conhece todo mundo. E isso é bom para nós. O SPT está de parabéns por ter uma pessoa de tanto respeito como você, fazendo parte da nossa TV. E lembrar a todos, Hernandes, que agora, mais do que nunca, você está fazendo um programa que é a tua cara, é a sua cara e é o seu meio, que é um programa de esporte, horário nobre, uma grade diária no SPT. Parabenizar você, é claro, e tudo que vem por aí ainda. Ah, eu agradeço muito o Barreto, nosso diretor, que acreditou nesse projeto do SPT Esporte, de colocar o programa de meia hora esportivo para parar do esporte de toda a nossa região. Então, hoje, nós estamos apenas começando, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. As pessoas estão recebendo muito bem, isso é bom. E nós vamos fazer com muita alegria. Eu estou, como é que eu digo para você, onde eu gosto e fazendo o que eu quero. Isso é bom demais. Pessoa que comanda o comercial, que toca o comercial, junto ao diretor-geral, o Coronel Barreto. O nosso executivo de contas, o Leandro, que já está há alguns anos já na emissora, conhece muito bem. Agora, Leandro, você mais do que ninguém, tantos clientes que você tem, mas um evento que nem esse, não só fortalece a marca SBT, não só faz com que o povo conheça. Carlos Hernandes, Vaguinho Limão, Mário Bross, e o principal, valoriza também os patrocinadores que vocês tanto lutam para estar perdurando na casa durante todo o ano. Com certeza, Vaguinho. É uma ótima oportunidade para a gente estar fortalecendo aqui a marca do SBT na cidade, consolidando mais do que tudo ela, a Band FM, a Prefeitura, que também foi muito importante nesse processo do SBT Verão. E assim, todos os outros apoiadores, né? A Unitoledo, o Estuto, o Embeleze, enfim, todas aquelas empresas que participaram conosco nesse grande evento, que estão aí marcando presença, né? E com certeza será a primeira de muitos por aí. Com certeza. O objetivo é a gente fazer um por semestre. Esse semestre estamos fazendo hoje e a intenção é fazer com que no segundo semestre tenhamos um segundo, né? O segundo SBT Verão e assim como a gente possa levar isso para as três praças, tanto em Rio Preto, quanto em Presidente Prudente, quanto aqui em Araçatuba. Vou agradecer o carinho, a presença de cada um de vocês. E você que não veio, está curtindo no sofá da casa, lá da patroa, dos filhos, no comércio de Araçatuba e toda a nossa região, a região de Rio Preto, Presidente Prudente, na Boreia do Irmão Caminhoneiro, enfim. Aqui uma profissão muito importante, que é a profissão de bombeiro civil, daqui a Priscila Sequin. Aqui que veio lá de Três Fronteiras, gente. Vizinha, beijo para Três Fronteiras, Santa Fé do Sul, para curtir o SBT Verão, que é a Pâmela. Como é que funciona a sua profissão, Priscila, em eventos como esse, de bombeiro civil, para que as pessoas fiquem sabendo, fiquem por dentro de como que é essa profissão? Bom, a nossa profissão, ela está aqui para atender o público. Quando o público passa mal, cai a pressão, cai, se machuca, a gente está aqui para fazer os primeiros atendimentos. Para você que está vindo lá de Três Fronteiras, Santa Fé, que é a região que eu sei que é a região calta, a região de rodeio, da música sertaneja, olha para trás agora, dá uma olhada para trás. O que você está achando desse primeiro SBT Verão 2019? Maravilhoso e orgulhosa, porque você faz parte disso. Bom, gente, está aqui, vem aqui. Duas pessoas mais do que especiais para a minha vida, e com certeza para vocês aí, SBT Verão 2019 comigo, e o nosso amigo Bino Luizinho, Vaquinho, 2019. Segura que a gente respeita, está aqui o Daniel Moraes, bombeiro civil, que tem um projeto social maravilhoso. Ele vai explicar melhor para mim e para vocês que projeto é esse. Daniel, hoje aqui trabalhando, mas eu sei que você tem um projeto paralelo, lindíssimo, você poderia falar para nós? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, na Vaguinha, no seu programa aí. A gente tem um grupamento de bombeiros civis voluntários em Aracatuba, onde a gente realiza palestras sobre prevenção, acidentes domésticos, primeiros socorros, combate a incêndio, e tudo mais que precisar na parte de prevenção de acidentes, e atuando também na parte de eventos que a gente faz também, voluntariamente. SBT Verão 2019, lotado de eventos, esperando para fecharmos com chave de ouro, Carreira e Capadazzo. Vá, Vaguinho, lá, galera, imenso prazer estar te reencontrando, sempre com a gente, dando maior força. Pai, estamos felizes demais de estar participando desse evento, posso ter certeza. Só vou começar falando uma coisa, parabéns, esse trabalho que estava embrionário, nasceu, foi um trabalho lindo, músicas novas, canções novas, e aquela pegada de Carreira e Capadaz, que é inconfundível. Olá, galera, imenso prazer, cara, mais uma vez aqui com você, nosso amigo Vaguinho, a gente sabe o tanto que você defende a nossa dupla, o Carreira e Capadaz, você é um cara fã, e a gente também, é recíproco nosso aqui, a gente só tem a agradecer a você. E falar em Carreira e Capadaz, tem coisa nova esse ano 2019, tem DVD logo, logo chegando para vocês, tem projeto na internet, no nosso canal, Carreira e Capadaz de Voltas Origens 2, só entrar lá e acessar, é só modão, aqui não canta modinha não, aqui é só modão. Vocês que gostam aí, gente, vale a pena conferir. O nome do Grupo Botini, gente, a Botini está há mais de 60 anos no mercado, desde 1956, a Botini vocês conhecem, ralador de quijo, ralador de milho, moedor de café, você precisa de aquelas ceifadeiras, cortador de ossos, suco de laranja, extrator de suco, fazer a garapa, aquela garapeira maravilhosa, e tantos outros produtos. Tem a linha 2019, acesse o site do Grupo Botini.com.br, acesse o Facebook, está lá o seu Oscar, o seu Osmar, está os filhos Fernando, Ana Carolina, o prefeito de Belac, Victor Botini, é uma empresa que a gente tira o chapéu, gente, respeita a empresa da família, Grupo Botimetal, família Botini. Bora, galera, para o rápido intervalo, a gente volta aqui, na tela do SBT é Jajá. Aí, galera, eu estou aqui para mandar um abraço especial para todo mundo, no programa do meu amigo, Vaguinha Animal, 8 segundos é o limite. Vaguinha Animal, deixa de ser cara de pau, rapaz. Um abraço, valeu, meu amigo. Vaguinha Animal. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Bulls Ultimate Fighter Bulls O novo lançamento Sumedown Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas Wi-Fi e estacionamento gratuitos Suítes modernas com TV a cabo Cofre e fricobar Sala para eventos corporativos e sociais E um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba Hospede-se conosco Vaguinho Animal Olá galera Aqui quem fala é o Munhoz E aqui é o Mariano E nós também estamos aqui no programa Vaguinho Animal Oito segundos é o limite Aquele abraço Estamos de volta Eu não vou dar um pra todo lado E no escurinho com você Faz quanto tempo você vai pro escurinho com a tua mulher, rapaz? Levar pra jantar fora Levar pra curtir um cineminha Comer uma pipoquinha Aí chegar em casa, meu irmão Madeira pesada pra cima dela Em nome, é claro, de um dos maiores grupos de óleo diesel do Brasil Da América Latina O grande presidente Ademir Ô, presidente Ademir Tá lá, patrões eu Da Netina Laura Netinho Davi Matheus Gente, vende óleo diesel Respeita o meio ambiente Há mais de 20 anos Com as melhores marcas de óleo diesel do planeta Instala tanque na propriedade rural Na cidade, usinas Empresas de pequeno Médio, grande e forte É só lhes discar o Disque Diesel Vai atender você na área rural E também na cidade Vejam aqui agora porquê Que a Ata Diesel É a número um do Brasil Há 20 anos no mercado Conquistando a confiança E atendendo as melhores empresas A Ata Diesel Conta com uma equipe altamente treinada E capacitada para lhe atender Com uma representação em todo o Brasil Na Ata Diesel Além do comércio de diesel Atende você na parte de óleo Filtros e lubrificantes Para todas as marcas e modelos De motores a diesel Gasolina e álcool A Ata Diesel Vai até você Seja na área rural Ou na cidade Basta ligar E conferir os melhores preços E qualidade A Ata Diesel A maior revendedora de óleo diesel do Brasil Marcelo, eu sei que para você Vem sendo jornalismo Mas eu sei que isso daqui Como eu falo É o que traz informações para vocês Todos os dias E o principal É quem senta na frente da TV Do SBT Para dar credibilidade Os jornalistas fazem com imparcialidade E é claro Levar informações de boca em boca Através da sua equipe Que é a equipe SBT É, esse é o nosso papel Né, Vaguinha A gente quer estar sempre do lado do povo Mostrando todos os lados De uma mesma história Mas sempre com compromisso Da informação apurada E precisa Encontrar o nosso telespectador Aqui em eventos como esse É ainda mais gratificante Eles conhecem a gente Mas eu não sei quem está do outro lado Então aqui é o momento De dar um abraço De dar um beijo De que o pessoal reconheceu O nosso trabalho Isso é formidável Uma das melhores rádios Maiores rádios do país Que é a Bande FM Junto com o SBT Fazendo esse evento SBT Verão 2019 Olha, Vaguinha Deu bola Deu bola boa Bola boa e deu gol Olha isso aqui É um evento voltado para a família Então mais uma vez Assertivo O SBT não é a primeira vez Que realiza esse evento E não é a primeira vez Que eu participo dele Então Eu só quero agradecer Mais uma vez Mais um ano Pelo SBT ter trazido Esse evento Que proporciona Tanta alegria Para tantas famílias Que as vezes Não tem condições De participar De um evento Dessa magnitude Mas aqui É gratuito É para todas as famílias O que é no rádio No estúdio No CD Vocês são ao vivo Parabéns para vocês A gente fica alusão Chegar aqui em Aracetuba Receber esse carinho De vocês aqui E esses elogios Para a gente Com certeza Serve de incentivo Para a gente Continuar batalhando Correndo atrás Desse sonho Que é prosperar Na música Mais ainda Eu tenho certeza Que Deus já abençoou Já preparou um caminho Maravilhoso para vocês Eu estava até falando Com o produtor de vocês O assessor de vocês Já pode acertar Tem escritório grande Daqui a pouco Vem e lambe os meninos Coisa boa A gente está muito feliz Com esse momento Da nossa vida Da nossa carreira Nós temos mais de 10 anos De estrada A gente conseguiu gravar Nosso primeiro DVD No final do ano passado Com a produção do Pepato E agora a gente está Lançando o Golzinho Quadrado Que vem dando uma resposta Super positiva para a gente Está muito feliz Lembrando que o Golzinho Quadrado Se não me engano Ela está com quase 2 milhões Já de views A gente lançou o clipe dela Recentemente Foi em março Março Dia 8 de março A gente lançou o clipe E ela já está Faz uma semana 10 dias Então ela já está com quase 2 milhões de acessos A gente está muito feliz Com o resultado dela E vamos torcer Para que a galera Continue curtindo lá E acessando E comentando Enfim, ajudando a gente Como é que eu deixo ela de lado Se ela é do tempo Do meu Golzinho Quadrado Juntava os trocos Para tomar chopp gelado Para chegar no nível dela Tem que comer comigo Muito pão com hortadela Como eu deixo ela de lado Minha barba não é das pior não Mas quem cuida Deixa apresentável Esse grande profissional Paulo Que a gente respeita de nós Da Barber Tonches Ao lado da esposa Mas vamos falar primeiro Da barbearia Você que hoje está ali Abriu um grande espaço Um ponto maravilhoso De Laçatuba Como é que está sendo Essa experiência De estar atendendo Não só o Vaguinho Mas clientela de Laçatuba E toda a região É claro Olha Vaguinho Prazer atender você Cara Poder cuidar o visual Porque a gente tem que manter Mas está sendo muito legal A experiência é muito boa E só tem a agradecer a Deus Porque tudo é para Ele Que está agradecendo a minha vida Graças a Deus Só agradecer E cada dia é uma experiência nova Um aprendizado novo E estamos aí Lembrando que lá É barba, cabelo e bigode Literalmente Barba, cabelo e bigode E até uns procedimentos a mais Que a gente tem atendido ao público Você de Beriguim Que ainda não conhece Vai conhecer a Equilibrio Pet No Alto dos Sul Vares Uma das maiores E mais equipadas lojas Pet de Beriguim Em toda a região Vou perguntar para você Luizinho Hoje A Equilibrio Pet Que nem eventos como esse Você vê Claro, tem muita gente de Beriguim Aqui também Mas fala para as pessoas Que hoje a Equilibrio Pet Não atende só Beriguim Você tem atendido pessoas Até em Bilac Arassatuba A Dona Glória Minha mãe, minha irmã Valéria Tudo é cliente dele O que falou hoje Do crescimento da Equilibrio Pet Graças a Deus Vaziguinho Ao nosso público aí A Equilibrio Pet Teve um grande crescimento Atendendo Toda a região aí Entendeu? Temos atendimento diferenciado Ao público Pessoal que vai com cachorrinho Está com dificuldade A gente vai Olha Tem a parte veterinária Tem a parte veterinária Na Equilibrio Pet Doutora Beatriz A gente respeita demais Se você é de Beriguim Ele vai entregar Qual o endereço da Equilibrio Pet? Rua Helena Paludeto Iori 388 Alto do Silvarez Em frente ao Poupa Tempo Em frente ao Poupa Tempo O telefone Se você quiser ligar Para fazer a entrega É o Disque Equilibrio Pet? É o 1836384850 Eu sei que você desdobrou Trabalhou Tem muita mão sua Aqui nesse evento Mas o que falar Do segundo SBT Verão 2019 Que pra mim Já arrebentou com tudo É Obrigado Vaguinho Finalmente eu estou aqui Normalmente eu estou aí No sofá Agora assistindo Agora estou aqui do seu lado É sempre uma honra É Um evento desse Não é fácil Para fazer São muitos detalhes Música É serviço É brinquedo É tentar Agradar toda a família Para dar o resultado Que deu São mais de 5 mil pessoas Um evento sadio A gente não viu briga Não viu encrenca Não viu nada Todo mundo se divertindo De todas as classes De todas as famílias Então o resultado É isso aí De muito trabalho Agora vou fazer Uma pergunta final Para você Olha para trás Valeu a pena Valeu a pena O público do SBT Sempre vale a pena Valeu gente Gente Continuem com a programação Do SBT Não só Na região de Rio Preto Arassatua Presidente Prudente Mas em todo o Brasil Porque sem sombra de dúvida Vocês estão vendo aí É a emissora da família SBT Verão 2019 Para vocês Ano SBT Você Mandar um abraço Ao grande empresário Longuinho Da Faz Forte Gente Aqueles reservatórios De água De aço Maravilhoso Vocês vendo as empresas Condomínios Residenciais Áreas rurais É claro De ranchos É a Faz Forte É a número um do Brasil Fazem Fabricam caixas de aço De até 5 milhões de litros Aqueles bebedouros de aço Para gado Para cavalo Enfim Fala com o empresário Longuinha Patroa Célia As filhas Os gêmeos Diretor Reinald Toda a família Da Faz Forte Essa daí É simplesmente A número um do Brasil Faz Forte Alô galera Nós somos a Duba Júnior e César E nós também estamos aqui Com o nosso amigo Vaguinho Animal Oito segundos é o limite Tamo junto Valeu Vaguinho Ali Polo Engenharia elétrica E fotovoltaica Uma empresa especializada Em gestão inteligente De energia Desenvolve estratégias E soluções tecnológicas Personalizadas Para sua residência Ou empresa Garantir economia De até 95% Na conta de energia elétrica Através da instalação De um sistema fotovoltaico É possível transformar A energia do sol Em eletricidade Um retorno de investimento Garantido E sustentável Polo Engenharia elétrica E fotovoltaica Visite o site A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boots Ultimate Fighter Boots O novo lançamento Sumidal O quadro que surpreendeu Famílias do nosso interior Está de volta Sonho Animal Nova temporada A sua casa Do jeito que sempre sonhou Responda nos endereços Abaixo Qual é o cômodo Que você quer reformar E boa sorte Sonho Animal Oferecimento TECOL TECOL Vem para o Rondon Vem para o Rondon E aproveite Vaguinho Animal Alô amigos Eu sou o Mike E eu sou o Leandro E nós também estamos com o nosso amigo Vaguinho Animal No programa Oito Segundos é o Limite No Jeitão da Madeira Voltando no intervalo Eu fui lá Deixei amarrado Meu cavalo Cheguei aqui Me dando um abraço Até apertar seus ossos E dar um estalo Eita lasqueira Deus abençoe vocês Que esse sabadão Seja muito abençoado Na vida de vocês Mandar um abraço A toda a família Do Plazo Hotel Grande gerente Aleilson Um dos melhores gerentes Em rede de hotéis Do Brasil O Plazo Hotel No centro No coração de Araçatuba Com o melhor café da manhã Almoço, janta Academia, piscina Sala de reuniões E muito mais E os melhores quartos É claro É o Plazo Hotel Falando em plato A gente lembra de conforto Lembra de casa A gente está então Entrando aqui No sonho animal Gente Agradecer o enorme carinho Da TECOL Construtora Eita Construtora abençoada Por Deus Está precisando de um investimento Um empreendimento Comprar um apartamento Uma casa Visite o escritório Da TECOL Construtora Supermercado Rondon Três lojas Jussara, Cobrak Estarinho no Ipanema Agora a quarta loja O melhor supermercado De toda a nossa região Submercado Rondon E também é claro Polo Engenharia Eletro Energia fotovoltaica Reduzindo a sua conta De energia Da sua empresa Do seu escritório Da sua casa Área rural Até em 95% Verdade, Vaguinho? Verdade Fala que o empresário Francis Napolo Engenharia Eletro Energia fotovoltaica Simbora lá Para a casa do Evaldo Da Rosângela Está quase terminando Quase Mostra para nós aí Paulinho Imagem dele Luiz Fernando O famoso Bino Para nós Coordenação Marcelo Dejeira Sonho Animal Oferecimento Polo Engenharia Elétrica Irmão Divina Em Araçatuba É a quinta contemplada Desta segunda temporada Do Sonho Animal Boa tarde Você aí, Evaldo? Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Você não é santa paz? Ué, mas já está chorando? O que foi? Segura as emoções aí Segura a emoção Vamos entrando O ambiente está passando Por uma reforma completa Para se tornar o lugar Mais confortável Para a família Do açoar ao fogo Passando pelas paredes Batentes e janelas Tudo está sendo mexido E aperfeiçoado Pela equipe Da TECOL Engenharia Estamos aqui Na casa do Evaldo E da Rosângela Na reforma da sala Que nós fomos Prometendo fazer Já está bem adiantado O serviço Apesar da chuva Ter atrapalhado um pouco Mas já rebocamos Já dando uma mão de tinta Vamos colocar Colocar a cerâmica Ainda hoje Vamos também aproveitar Estamos aqui Terminal sanitário Anexo à sala Que estava só na parede Vamos rebocar Vamos fazer a cerâmica Vamos colocar as peças sanitárias Fazer a instalação hidráulica Elétrica E aproveitando também Vamos revestir Externo a casa Para que evite infiltrações E para o dia de chuva Não ter problema de barro Vamos também Cimentar esse Corredor externo Para que dá mais comodidade Para o casal E pensando Que esse vai ficar Um ambiente bom Mais fresco Vamos colocar forro de gesso Para que O casal Tenha um ambiente Mais confortável Para receber visita E também Para ficar Do seu dia a dia No seu lazer E olha que notícia boa Acaba de ser dada Pelo Valdir O diretor da TECOL A empresa Vai fazer mais do que o combinado Além da sala O banheiro E a entrada da casa Da Rosângela E do Evaldo Também vão ganhar Cara nova Desde já Fica aqui O nosso agradecimento A empresa Por esse gesto De solidariedade Sonho animal Oferecimento Polo Engenharia elétrica E fotovoltaica Gerando economia TECOL Construindo seu sonho E supermercados Rondon Qualidade Preço bom Uma salva de palmas A nossos patrocinadores A vocês Terexpectadores Está chegando novidade Como diz o louvor Tem novidade grande Chegando por aí Tá Deus abençoe vocês Continuem nos escrevendo Suas cartas Seus e-mails E quando vocês Menos esperarem Nem eu não Jesus Cristo Vai bater na sua porta Anunciando que você foi Novo contemplado Do sonho Animou Prepare-se Deus abençoe vocês Viu galera Em nome do nosso diretor Coronel Barreto Toda emissora SBT De Rio Preto Araçatou Presidente Prudente Um beijo No coração de vocês É claro Em nome da Sul Metal Fivelas Mais do que uma Fivela Uma joia Está lá Presidente Dóris Está meu amigo Rogério Todos os funcionários Da Sul Metal Fivelas Fivelas Chaveiros Fivelas UFB Ultimate Fighter Bulls Troféus personalizados Você cria gado elite Cavalo de raça A BQM É a Sul Metal Fivelas De Pirapózinho São Paulo Para todo o nosso Brasil A number one Você encontra Fivelas Sul Metal A venda Nas melhores lojas Couch De todo o nosso Brasil E terminando o meu programa Quero mandar Um super beijo Para minha irmã Valeria Parabéns Para você Nessa data Querida Ei meu irmão Colhendo mais uma margarida No Jardim da Vida Deus te abençoe você Meu cunhado Dr. Ciro Juan É reitor De seus filhos lindos Você é uma irmã Abençoada especial Uma filha especial Uma mãe especial Uma esposa especial E uma amiga Uma missionária de Deus Muito especial Que Deus continue Te usando E te abençoando Poderosamente Meu irmão Feliz aniversário Gente Fiquem com a paz Fiquem com a luz No coração Senhor Jesus Porque quem é que vem agora Bino? O Bino estava babando Na Maísa É claro Na Maísa Todo mundo assistindo Na Maísa A gente volta Sábado que vem Aqui na tela do SBT Bye Bye Vaguinho Animal Oito segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes Oito segundos é o limite Oito segundos é o limite Oito segundos é o limite